Resumindo, ele tem aí um troféu e ele quer fazer uma miniatura do troféu para botar dentro desse pote de vidro, desse vidro. E aí ele deu as medidas da base dele, deu as medidas da altura, certo? O troféu tem 100 centímetros de altura e tal. E aí ele quer saber, ele quer a altura em centímetros dessa caixa de vidro, ele quer a altura da caixa de vidro para que caiba nela a miniatura desse troféu. Com o seguinte, ele quer que isso aconteça, as dimensões internas da sua base estão... E aí ele fala que a base do troféu seja colocada na base da caixa e distante das paredes laterais em pelo menos um centímetro. Então essa base, ela não pode ser maior do que se você tirar um centímetro do fundo, um centímetro da frente, ou seja, se vai tirar dois centímetros. Então a base dela, ela não pode ser maior do que esses seis centímetros aqui, porque senão não vai ficar com um centímetro de distância na frente e atrás dessa parte que são oito centímetros. Da parte que é maior, não tem problema, né? Vai sobrar mais do que um centímetro. Então não tem problema. Você tem que pensar o seguinte, a base do troféu original é de 50 por 50. Para ela virar seis centímetros, você vai ter que fazer uma redução de quanto? Você vai fazer isso, seis por 50. Certo? E seis por 50 é 0,12. Então essa aí é a redução que você tem que fazer. Quando você pegar 50 e multiplicar por 0,12, vai dar isso seis centímetros. Então essa seria aí a proporção para virar a miniatura. Como ele quer que a altura, ele também deu aí uma distância da altura, deve ainda haver uma distância de exatos dois centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Então você vai ter que diminuir o troféu, ver qual é a altura desse troféu e ainda somar dois centímetros para ver qual é o tamanho dessa caixa aí de vidro, ok? Agora, o troféu, ele tem 100 centímetros de altura. Se ele tem 100 centímetros de altura e você vai diminuir em 0,12, para você saber a altura total da miniatura, é só você fazer 100 vezes 0,12, que vai dar 12 centímetros. Então a miniatura do troféu tem 12 centímetros. Só que você quer que ainda tenha aí dois centímetros de diferença entre o topo do troféu e a altura da caixa de vidro. Então 12 mais 2, 14. 14 letra B de bola. Fala. 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 Obrigado.